Boa noite. No programa desta quinta-feira a gente entrevista Cassiano Gurgel, presidente da CDL Caraúbas. Vamos falar sobre a problemática do fechamento de agências bancárias naquele município. E mais, TCM Pesquisa vai apresentar dados da corrida eleitoral em Açu e Pau dos Ferros. O cenário político está no ar. Boa noite pra você, minha amiga telespectadora. Boa noite pra você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do cenário político TCM, ao vivo pra toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Hoje a gente fala em especial pra você que é de Caraúbas e que está aí apreensivo com relação ao fechamento de duas agências bancárias. Caraúbas hoje está praticamente sem banco. A gente vai explicar isso aqui com Cassiano Gurgel, que é o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Caraúbas. E as ações que estão sendo realizadas pra tentar, ao menos, uma explicação sobre o que está acontecendo. Você de Caraúbas, você que está aqui em Mossoró, você que é curioso no assunto, quer saber mais informações, manda mensagem através do Instagram, arroba cenário político TCM, também do WhatsApp, 98802-8941. Além deste assunto, da questão bancária em Caraúbas, vamos falar sobre ações também da CDL, naquele município. Vamos falar agora, antes de a gente iniciar aqui a nossa entrevista, sobre a cobertura da segurança nas eleições 2024. É apenas o início do período eleitoral municipal. Mesmo assim, toda e qualquer ação realizada pelos partidos deve ser informada ao Tribunal Regional Eleitoral para que possa ser avaliada e deliberada. Todas as terças-feiras, o TRS reúne com as forças de segurança e com os representantes dos partidos para que possam definir o plano e a logística para as movimentações políticas durante a semana. Os partidos, as coligações, eles dão entrada semanalmente com o pedido de utilização do espaço público, qualquer que seja, as vias, enfim, praças, etc. A gente senta, todas as terças-feiras, na parte da tarde, no TRE, juntamente com as demais forças de segurança, e aí a gente vai deliberar, caso a caso, as majoritárias, as minoritárias, certo? E aí as coligações, pra que não haja choque, tanto de local como de horário, né? E aí, a partir dessas deliberações, abre-se o espaço para as coligações refazerem os seus pleitos ou mesmo pra gente, pra confirmação daquilo que foi deliberado. A principal preocupação da Polícia Militar é com a garantia da segurança da população, tanto aquelas envolvidas nas manifestações, como aquelas que estão apenas realizando seu percurso natural dentro da cidade. O nosso grande objetivo nas eleições, nossa grande missão, é uma missão de preservação da ordem pública. Ou seja, a gente trabalha não para candidato A, candidato B, candidato C, e sim para o povo, o público em geral. Como eu sempre digo, a polícia, assim como também as demais forças de segurança, ela tem um papel muito importante na eleição, que é o de quê? De facilitador. A gente nada mais é do que um facilitador para que as pessoas tenham liberdade de se deslocarem, de votar, e que a coisa ocorra da melhor maneira possível. Caso algum candidato se sinta ameaçado e necessite de uma segurança especial, o mesmo deve informar o TRE e aguardar as orientações do órgão federal. Está aí a preocupação das equipes de segurança para manter a ordem na realização destas atividades políticas e a gente sempre está acompanhando essas movimentações e vendo que existe também essa preocupação. Bem, vamos seguir aqui com o nosso programa. Vamos entrevistar o Cassiano Gurgel, que é presidente da CDL de Caraúbas. E está acontecendo uma situação lá de fechamento de agências. Duas agências bancárias, Bradesco e Banco do Brasil. Cassiano, explica para a gente essa situação lá em Caraúbas. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Político. Boa noite, Vunuvo. Boa noite aos telespectadores que nos acompanham pela TCM. Assim como eu, lá em Caraúbas, está conectado aí na televisão. Vunuvo, a gente recebe com muita preocupação esse anúncio de fechamento definitivo por tempo indeterminado do Banco do Brasil em Caraúbas. Porque a gente já vem de um anúncio de fechamento total da agência do Banco do Bradesco em Caraúbas no próximo dia 20 de nove, já no próximo mês, daqui a 29 dias. Então, muita gente do Banco do Bradesco já estava migrando para o Banco do Brasil. E aí, é pego de surpresa, na semana passada, na quarta-feira, a gente recebeu o comunicado que o banco iria fechar por três dias para uma avaliação da estrutura, para futuras melhorias, para recebimento dessa demanda proveniente do Banco do Bradesco. Só que aí, na segunda-feira, como combinado da agência retomar ao funcionamento, a gente volta até a agência e está um novo comunicado dizendo que a agência do Banco do Brasil, Caraúbas, está fechada por tempo indeterminado. E o pior, Vunuvo, é que a gente entra em contato com a supervisão, com a gerente, com a superintendência do Banco do Brasil, e não vem nenhum detalhe do que está acontecendo, de qual a previsão de retorno dessa agência voltar a funcionar. Apenas que a demanda está sendo atendida pelos correspondentes da cidade, como também agências vizinhas. Só que a gente sabe, enquanto CDL, Vunuvo, que isso aí é muito ruim para o comércio de nossa cidade. Porque quando a população, quando o usuário do banco vai até outra cidade fazer o saque do seu dinheiro, ou então fazer ali alguma coisa com os caixas do banco, muitas vezes ele já vai deixar uma parte das suas economias ali naquela outra cidade. Por exemplo, o pessoal que vai para Apudi, ele muitas vezes já deixa uma parte do dinheiro lá no comércio de Apudi. Isso aí, para a economia de Caraúbas, é muito ruim. A gente não tem nem como calcular o prejuízo que é para a nossa cidade numa situação como essa. Haja visto, Vunuvo, que nossa cidade hoje é funcionalismo público e comércio. E aí você tira o funcionalismo público de Caraúbas, que recebe através da Folha no Banco do Brasil, e o comerciante hoje, que está à mercê do banco, de nenhum dos bancos, porque a gente já sabe que o Banco do Bradesco tem data para fechar. E aí a gente está nessa correria para tentar reverter, para a gente conseguir que o Banco do Brasil volte às atividades de forma imediata, que não seja na agência, porque como eles estão dizendo que é uma falha estrutural grave, mas a gente não recebe uma foto dessa falha estrutural grave, não recebe um detalhamento do que realmente é, e a gente fica procurando com um, procurando com o outro, mas ninguém nos responde em nada. Então a CDL de Caraúbas, juntamente com o sindicato dos bancários aqui de Mossoró, juntamente com outras entidades lá de Caraúbas, a Câmara Municipal, a Prefeitura, o Sindespuc, o Sindicato dos Agricultores Rurais, a Loja Maçônica de Caraúbas, nós estamos providenciando uma nota pública, uma nota para que a gente possa enviar, tanto para o pessoal da gerência do Banco do Bradesco, da superintendência do Banco do Bradesco, como também para o Banco do Brasil. E hoje a gente está falando de um fechamento de dois bancos que movem a cidade de Caraúbas. E não só Caraúbas, Manu. A nossa cidade hoje é uma cidade que ela meio que é um polo para várias cidades circunvizinhas. A gente vinha até comentando no caminho com o nosso vice-presidente Pedrinho, que está aqui nos acompanhando, que Caraúbas hoje ela é meio que uma cidade que muita gente de outras cidades, como Campo Grande, vai até Caraúbas para resolver coisas lá no Banco de Caraúbas, pessoas de Olho do Água dos Borges, pessoas que estão ali da zona rural de Upanema, que também é muito forte lá dentro, ali a comunidade de Miranda também sempre está ali dentro de Caraúbas resolvendo as coisas. E agora a gente está nessa situação. Estamos sem um banco, Banco do Brasil, que é o principal banco com inúmeros correntistas, e vamos perder brevemente o Banco do Bradesco em nossa cidade. Bem, ontem quarta-feira e hoje quinta-feira, a gente não acompanhou aqui divulgação de pesquisas no programa TCM Pesquisa, mas amanhã, sexta-feira, a gente vai ter pesquisa de Açu, isso mesmo. Amanhã, você que está nos acompanhando em Açu, você vai ter aí a noção de como é que está o eleitorado da campanha açuense para 2024. Amanhã a pesquisa vai ser apresentada a partir das 8h15 da noite, logo após aqui o cenário político. Vou ver se eu consigo pegar aqui bem rapidinho as informações com relação à divulgação desta pesquisa. Antes, a gente vai entrevistar aqui no cenário político o Lucílio Filho, que é diretor da rádio TCM Princesa FM e acompanha a política local, sabe muito da história política do município de Açu. Então, amanhã, a gente tem um cenário político especial aqui com o Lucílio, da rádio Princesa, falando sobre a política de Açu, essa expectativa da pesquisa, um momento muito aguardado por todos os açuenses, porque já teve um primeiro levantamento que definiu, inclusive, a chapa de oposição. Quem não lembra, né? Pois é. E aí a gente vai aguardar para saber este novo resultado. Será que está folgado? Está apertado? Tem virada? Não tem virada? Está tranquilo? Está complicado? É isso que a gente vai saber na pesquisa de Açu amanhã. Pesquisa que está registrada no TSE. Entrevistou 593 eleitores nos dias 19 a 21 deste mês de agosto. Então, pesquisa de Açu já registrada, acredito que deve estar sendo finalizada de hoje para amanhã. E às 8h15 a gente traz esse resultado ao vivo para você. E no sábado, e aí é uma novidade, viu? No sábado a gente traz uma novidade, que é a pesquisa de Pau dos Ferros. Exatamente, pesquisa de Pau dos Ferros. Essa pesquisa foi finalizada ontem, segundo o Erisson Atestes, do TSE 2 Pesquisas. Pesquisa já está finalizada. E sábado, não vai ser no horário da noite a divulgação, tá bom? Vai ser no horário do meio-dia. Horário nobre do rádio. Horário nobre também da TV. Então, sábado, meio-dia, a gente vai divulgar, também no TCM Pesquisa, em cadeia com a rede TCM de rádios, este levantamento de Pau dos Ferros. Então, são duas pesquisas muito importantes, porque o quadro está bastante acirrado nestes dois municípios. E a gente conta, claro, com sua audiência. Amanhã, sexta-feira, no meio-dia TCM, a gente vai entrevistar o Márcio Costa, que é do blog Giro pelo Oeste, entende muito bem da política do Alto Oeste, e a gente vai trazer mais informações sobre aquela política, sobre a política daquela região. Então, vai ter muita coisa, meu amigo. E vá respirando, porque próxima semana é semana de sabatinas aqui na TCM, entrevistando todos os candidatos à Prefeitura de Mossoró. Sabe aqueles santinhos que políticos, dos políticos, né, que são jogados na via pública para coibir essa prática? A Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte está promovendo a campanha Eleições Sustentáveis. A campanha é realizada em todo o Estado. O objetivo é conscientizar candidatos, partidos e colegações partidárias a darem a destinação correta às sobres de materiais das campanhas eleitorais. O projeto Eleições Sustentáveis é uma iniciativa do TRE do Rio Grande do Norte que busca sensibilizar os eleitores e, sobretudo, os candidatos, partidos políticos, colegações e federações partidárias de promoverem o adequado descarte de material de campanha tão logo encerrados os trabalhos referentes à votação do próximo dia 6 de outubro. Então, para evitar que todo esse material seja descartado de modo inadequado, o TRE tem credenciado, ultimamente, cooperativas, associações e empresas que trabalham com reciclagem desse material. De acordo com o TRE, podem ser entregues panfletos, santinhos, hastes de bandeiras em madeira e PVC, entre outros materiais recicláveis. As doações podem ser realizadas pelos partidos políticos, mas também pelos eleitores. Em Mossoró, duas associações estão listadas para receber os materiais. A coopera a Creve e as Camarém. A expectativa é contribuir com as entidades, mas principalmente com a causa ambiental. Buscando criar essa consciência, o TRE desenvolve essa iniciativa e encaminha essa solicitação aos candidatos, partidos, colegações, federações partidárias e ao eleitor como um todo para que ele repasse o material de que ele tenha posse após as eleições, tendo em vista que não terá mais utilidade alguma, que ele encaminhe para um desses entes conveniados no TRE. Quais são os materiais que estão recolhendo? Olha, são faixas, lonas, banners, adesivos, enfim, todo o material que possa ser objeto de reciclagem, santinhos, muito usado, então assim, todo esse material que possa ser objeto de reciclagem, a gente orienta que ele seja direcionado a uma dessas entidades cooperativas ou empresas que trabalham com a reciclagem desses materiais. É, a consciência deve partir agora mesmo da campanha eleitoral. Não adianta o candidato estar sujando a rua, estar fazendo aí uma verdadeira porcaria, né, de sujeira e depois subir no palanque e dizer que está defendendo o meio ambiente. Então, é hora também dessa consciência se valer na campanha eleitoral. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com Cassiano Gorgel, que é presidente da CDL Icaraúbas. Cassiano, essa notícia pegou todo mundo de surpresa lá em Caraúbas. E o que a CDL está orientando os comerciantes sobre, agora, a falta do Banco do Brasil, né, ali o fechamento imediato, e sobre o Banco do Bradesco? Na verdade, Ivanova, a gente, como representante da classe lojista, de todos os comerciantes e também de boa parte da sociedade, porque a gente representa a sociedade como um todo, né, e quando o comércio vai ruim, a gente sabe que é menos geração de emprego, menos geração de impostos, isso aí influencia a sociedade como um todo. E a gente está recebendo uma cobrança muito grande da sociedade para que a gente arrume uma solução, mas não depende da gente, né. A gente conversando com o pessoal do Banco do Bradesco, que já tem essa definição de fechamento definitivo na nossa cidade, eles falam apenas que é um movimento nacional que vem fechando em várias outras cidades, a questão, porque o lucro do banco, não sei o quê, não sei o quê, mas a gente está preocupado com a questão social, né. Eu tenho um avô, vovô Celso, 84 anos, e aí quando a gente fala para ele, a pai falava para ele que era um Pixum, não, vai fazer uma transferência, ele dizia, vai entrar agora para mim pegar o dinheiro? Então, assim, eu falo por essas pessoas, que vão ficar sem ter acesso a um banco, porque eles falam que agora tudo vai ser via digital, e nem tudo se resolve, principalmente na cidade do interior, de forma digital, vovô. A nossa preocupação é por essas pessoas, esses aposentados que vêm da zona rural para a cidade, muitas vezes com dificuldade de locomoção, mas vêm porque precisam ali do banco, e aí você fechar todo mundo de surpresa, como muita gente usa o Banco do Brasil diariamente na cidade de Caraúbas. você chegar, pregar um anúncio lá, que é por tempo indeterminado, não trazer solução, ah, não, vai fechar por 30 dias para a gente resolver isso aqui, não existe isso. Hoje o banho está fechado, com a placa de tempo indeterminado, e a gente não tem solução. Então, é preocupante o caso que a gente está vivendo lá em Caraúbas hoje, porque a gente não está vendo uma luz no final do túnel, e a gente quer demais, a gente está cobrando a superintendência, está buscando os sindicatos, para que a gente traga esse retorno à sociedade, traga esse retorno aos nossos comerciantes, que estão torcendo, estão todo mundo reclamando que o comércio está fraco, que aí vai precisar demitir, e a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente está todos os dias ali, cobrando, em cima de sindicatos, de bancos, fazendo ligação para a superintendente, em contato com o pessoal da Prefeitura Municipal de Caraúbas também, para que a gente possa unir forças, e pressionar as gerências desses bancos, para que a gente possa reaver, que é justamente essa questão dos mais idosos, das pessoas que precisam de estar ali no banco, para resolver alguma coisa, que a gente está cobrando essa melhoria, essa entrega com maior rapidez, desses serviços bancários, que foram encerrados por horas lá em Caraúbas. Hoje, se alguém precisa sacar algum valor, o que faz quem é correntista do Banco do Brasil? Pronto. O que a gente tem lá, de orientação, por parte das agências bancárias, da Agência Bancária do Banco do Brasil, é da pessoa se dirigir à agência mais próxima, que, no caso da gente, está, no momento, a agência de Apudi, onde também já foram locados, todos os funcionários lá de Caraúbas, foram locados na agência de Apudi, para atender essa demanda. Ou, então, você pode recorrer aos correspondentes bancários da cidade. Só que, Caraúbas, hoje, tem mais de 20 mil habitantes, fora as demandas de outras cidades, que a gente recebe diariamente. Então, esse correspondente bancário, ele não suple a necessidade de nossa cidade. A gente comentava, na vinda até Mossoró, que, muitas vezes, quem quer fazer algum depósito, tem que esperar alguém ir lá sacar, para que aquele correspondente, ele recupere ali, o seu valor que ele pode estar depositando, ou que ele pode estar fazendo pagamento, porque ele depende dessa necessidade, ele trabalha com a rotatividade. Há, já visto, vou novo? Não tem carro forte que vai coletar esse dinheiro lá em Caraúbas. Então, ele trabalha com o giro do dinheiro. Ele tem aquele limite ali para pagamento, aquele limite para transferência, e depende disso. Aí, você pega ali, toda uma movimentação que existia no Banco de Caraúbas, que todos os dias tinha filas enormes lá dentro do banco, principalmente em épocas de pagamento. Inclusive, a gente está se aproximando da época de pagamento. Essa é a nossa principal preocupação. E aí, você pega esse pessoal, concentra só dentro dos correspondentes bancários. Eles não vão dar de conta. E a gente conhece os correspondentes bancários, eles ficam sendo a gente e faz o que pode. Eu não posso inventar uma coisa que não existe para suprir a demanda de um banco que simplesmente parou e não tem data para voltar. Só para a gente entender aqui, você falou que Caraúbas é uma cidade de 20 mil habitantes. Além disso, é importante para toda a região. Quanto que um correspondente bancário hoje tem para movimentar o dinheiro à medida do necessário, do permitido, para poder atender a quem precisa? Aí vai depender de vários fatores, porque, por exemplo, vamos dizer que ele recebeu um pagamento ali de um boleto de 5 mil reais e o limite diário dele é de 10 mil. Então, ele vai precisar que alguém vá lá, se chegar alguém querendo fazer outro depósito de, vamos dizer, de 10 mil reais lá nesse correspondente bancário, ele não vai conseguir porque o limite dele é só 5 para aquele momento. Então, ele só vai depositar os 5 e vai precisar de pessoas para retirar aquele valor, para que ele recupere esse saldo para depositar novamente. Então, fica naquele negócio. Ah, não, como eles são amigos de boa parte da sociedade, os correspondentes bancários, não, Cássio, deixa aqui seu telefone comigo, que na hora que eu tiver saldo aqui, eu ligo para você vir. E aí entra outro fator, que é a questão da segurança. Quem é que vai estar querendo se arriscar em fila de correspondente bancário com valor significativo? Isso aí a gente tem que levar em consideração. Basicamente, 5 mil reais ali, o movimento, o giro de um correspondente. Nessa média. Alguns são mais, outros menos, mas fica nesse... Tem a questão da segurança, mas também, acho que é talvez principalmente a segurança, esse limite de dinheiro dessa movimentação. Afinal de contas, a gente está falando de algo, de um bem que envolve muitos riscos. Vamos às agendas dos candidatos para a Prefeitura de Mossoró para amanhã, sexta-feira, dia 22 de agosto. O prefeito Alisson Bezerra, que tem como vice Marcos Medeiros da coligação Mossoró do Povo, não enviou agenda para as atividades de amanhã. A gente sabe que vai ter atividade, mas não mandou a agenda no tempo para a gente fazer aqui a nossa edição das agendas dos candidatos. Virando, a gente tem agora a agenda do candidato Genivan Valle, que tem como vice Nayara Gadelha, da colegação Mossoró de Verdade. Nesta sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, tem caminhada Mossoró de Verdade, no Alto de São Manuel. Início na Avenida Presidente Dutra, o ponto de referência Hotel Asa Branca, finalizando no Açaí Prime. Às 4 da tarde, tem caminhada Mossoró de Verdade, no Alto de São Manuel. Início na Rua José de Souza, ponto de referência em frente à entrada do Denit, seguindo pela Rua São Luís, Rua Olinda, Filgueira Filho, finalizando na lateral do Cassim. Às 8 horas da noite, tem gravação do podcast Geração Emprego. Virando, nós temos a agenda de Irmã Seição, que tem como vice Fábio Félix, do partido PRTB. Nesta sexta-feira, Seição vai participar de entrevista no Observador Político, ao meio-dia. Às 3 da tarde, reunião com a equipe da campanha. Às 7 da noite, café com Seição, na residência da senhora Daiane e sua família no Rincão. Vamos à agenda agora do candidato Laurence Amorim, que tem como vice Carmen Júlia, da coligação Mossoró Mais Forte. Nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, tem visita à Feira do Vucu Vucu, na Avenida Rio Branco. Às 4 horas da tarde, tem caminhada nos conjuntos Santa Delmira e Abolição 4. Concentração na Avenida Santa Luzia, em frente ao restaurante Espetos. Vamos agora à agenda do candidato Victor Hugo, que tem como vice Marrocos, do partido UP. O candidato não enviou agenda. E a gente reforça aqui, para você que acompanha o cenário político, os coordenadores das campanhas, que a gente tem um horário limite para o envio destas agendas. Como foi combinado, o horário limite é 5 horas da tarde, mas a gente sempre está cobrando aí para justamente apresentar aí essas informações com relação à agenda do dia seguinte. Então, quem não enviou hoje, envie amanhã para o final de semana, que a gente vai repassar aqui para os nossos telespectadores. Bem, cresceu o número de candidaturas em que os representantes costumam usar a identidade religiosa para autopromoção. Um levantamento do Instituto de Pesquisa e Reputação de Imagem, o IPRI, revelou que o número de candidatos a vereador e prefeito que usam de forma explícita uma identidade religiosa em seus nomes de campanha cresceu cerca de 225% ao longo de 24 anos. Para chegar a essa conclusão, foram coletados dados do Portal de Estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral das últimas sete eleições municipais, entre 2000 e 2024. O IPRI analisou os nomes de todos os candidatos e candidatas ao longo dos pleitos, aplicando filtros de religiões evangélicas, católicas e de matriz africana para identificar os vínculos diretos com as candidaturas. Os nomes de candidatos com títulos relacionados à religião evangélica ocupam a liderança nas candidaturas com identidade religiosa apurada pelo levantamento. Segundo o estudo, em todo o Brasil, nas eleições deste ano, os termos mais recorrentes são pastor, irmão, pastora, irmã e missionária. Juntos, eles somam 6.557 candidaturas, o que dá mais de 91% do total de candidaturas identificadas com alguma religião. Está aí, dados curiosos sobre essa corrida eleitoral Brasil afora. Antes de a gente voltar aqui à nossa conversa com o Cassiano Gurgel, presidente da CDL Caraúbas, mando um abraço aqui para seu Aldo Ferreira. Obrigado, seu Aldo, sempre aqui conosco. José Santos também mandando pergunta. Obrigado, José. Quem também está interagindo conosco, Janilson, sempre acompanhando aqui o nosso programa, direto lá do bairro Belo Horizonte. Quem também está aqui conosco, Nonato Gomes e Edilene Freitas, tirando foto da televisão. Hoje tirou foto do Cassiano, viu? Tirou foto do nosso entrevistado, para provar que está assistindo aqui a gente. Obrigado pela participação. Quem também manda mensagem aqui para a gente é o professor Antônio Félix, do bairro 12 Anos. Ele diz o seguinte, lamentável este fechamento destas agências bancárias. É verdade, é lamentável. Cassiano, foi dada alguma sugestão, foi repassada alguma possibilidade, para, se é um problema estrutural, vai ter que ser corrigido, ou seja, vai ter que ser realizada uma obra. Foi dada alguma sugestão de como isso pode acontecer? Estão aguardando um novo laudo? Vai ser possível atender em outro prédio? Existe algum apontamento para que possa retornar esse atendimento do Banco do Brasil em Caraúbas? Bonúvio, na verdade, essa explicação é o que a gente cobra desde o início. É o esclarecimento da situação real. Até hoje, a gente está trabalhando com coisas que são ditas por pessoas que não podem dizer que o superintendente é quem pode. Então, assim, é achismo. A gente não recebe uma foto de que a avaria da estrutura, só que é um dano estrutural que precisa ser avaliado. Se precisa realmente de passar por essa reforma, a gente precisa saber, enquanto entidade, enquanto população, qual o tempo que vai levar para isso. A gente, em 2017, na nossa agência passou pelo processo lá, onde aconteceu um incidente, e a gente passou quase dois anos sem agência, e a gente sabe tudo o que a gente passou durante todo esse período. Então, assim, a população, ela está apreensiva, porque sabe o que é que passou lá atrás. Os comerciantes sabem tudo que tiveram que se reinventar para ultrapassar aquele tempo. E agora, quando estava indo bem, quando o comercio estava reagindo, a gente passar por isso de novo. Não é justo que isso esteja acontecendo lá em Caraúbas. E ainda mais, quando não existia um planejamento. Porque se, por exemplo, os dirigentes do banco chegassem, olha, aconteceu esse imprevisto aqui, tem um dano estrutural que precisa ser corrigido, a agência vai precisar passar por seis meses fechado, mas a gente já está trazendo uma agência móvel, a gente já está procurando uma outra estrutura aqui em Caraúbas que comporta o Banco do Brasil, mas esse diálogo, vamos ver, ele não está existindo. A gente está procurando conversar. Eu mesmo, pessoalmente, já liguei para o superintendente, já tentei falar com o pessoal da agência, mas a gente não está recebendo esse retorno. Então, aproveitando aqui toda a audiência da rede TCM, eu gostaria de fazer aqui um apelo aos dirigentes do Banco do Brasil que nos dessem uma mínima atenção, passassem um esclarecimento da situação real, para que a gente possa se preparar, se planejar melhor diante da realidade que a gente vai enfrentar. Hoje, para você entrar num quarto escuro e saber o que é que tem lá dentro, fica difícil para a gente, enquanto CDL, enquanto representatividade do comércio, chegar e resolver alguma coisa. Enquanto CDL, a gente busca soluções para melhorar o nosso comércio, para melhorar a nossa economia, gerar mais emprego, renda para a sociedade. E aí, a gente hoje perde uma instituição financeira que hoje move a cidade de Caraúbas. Então, é como se você tivesse ali uma sustentação e, ao mesmo tempo, você perder essa sustentação. Como é que o comércio não fica? Imagine toda a problemática que tem sido esses últimos dias, a gente recebendo uma cobrança por parte da sociedade, por parte dos comerciantes e preocupados que não esfrie, que a gente consiga uma solução. Porque a gente sabe que, lá em 2017, quando o banco foi explodido, quando teve o acidente lá, a gente passou dois anos com a agência, com um trabalho que é a passos lentos, mesmo numa instituição que a gente estava até comentando aqui agora, que teve lucros bilionários no ano de 2023. Então, por que não investir em estrutura melhor na cidade de Caraúbas e por que a gente tem que sofrer isso para que se resolva alguma coisa? O José Santos está dizendo aqui que o lucro foi de R$ 35,6 bilhões só em 2023. Então, é muito dinheiro. Não é por falta de dinheiro, não. O lucro do Bradesco, dei uma pesquisada aqui, é algo em torno de R$ 14 bilhões. Quem está assistindo aqui a gente é o Fernando Marques, meu sogro. Está assistindo Cassiano aqui na TCM. Obrigado, senhor Fernando, que aniversariou esta semana, viu? Ele não assistiu o programa aqui, mas eu mandei os parabéns para ele. E ele está muito mais feliz hoje porque o Botafogo, apesar de ter empatado, passou de fase do campeonato aí que está jogando o Botafogo. Não sei nem que campeonato é esse. Um abraço, senhor Fernando, grande botafoguense, acompanhando já junto lá com Dona Elisa em Caraúbas. Quem está mandando aqui uma mensagem também e está participando do nosso programa, olha só, Juscileide, tia Juscileide, certamente com o tio Nilson acompanhando também aqui o nosso programa. Está falando aqui sobre o fechamento das agências bancárias. Obrigado, Juscileide, acompanhando aqui a gente, sempre atenta ao nosso programa. Cassiano, você falava aí das ações da CDL e me chama a atenção, dentro da programação da CDL, das promoções, enfim, qualificação. Por que vocês estão tendo essa preocupação em qualificar os comerciantes, em levar conteúdo importante para quem é filiado, para quem faz parte da CDL lá de Caraúbas? A gente representa toda a classe de logística, tanto quem é associado como também quem não é associado. Mas quanto mais gente estiver associada à nossa instituição, com certeza vai torná-la mais forte, porque aí você vai poder dar a sua sugestão, dar a sua contribuição e a gente com certeza vai conseguir ajudar cada vez mais. Mas é importante ressaltar, que a gente enquanto CDL e Caraúbas faz esse trabalho de, digamos assim, treinamento com os nossos colaboradores. Por que, Cassiano? Porque a gente pode, através dos colaboradores das nossas lojas associadas, oferecer um serviço melhor à sociedade. É uma coisa que está vindo cada vez mais aos dias atuais com relação à venda no meio digital. Muitos jovens hoje em dia compram através de várias plataformas digitais, dos grandes marketplaces. E a gente está remando com algumas campanhas quem é daqui compra aqui, incentivando a compra no comércio local, porque a gente sabe que nossa cidade precisa da geração de emprego e renda. E aí, em contrapartida, a gente trabalha justamente com os nossos associados, os presidentes lá das empresas, os donos das empresas, para que eles ofereçam cada vez mais a qualidade no serviço. Um atendimento diferenciado, uma loja bonita. E isso aí a gente traz através justamente desses treinamentos, dessas melhorias, dessas capacitações, em parceria muitas vezes também com o pessoal do SEBRAE. A gente sempre está trabalhando justamente com o que o pessoal precisa. Nas nossas reuniões, a gente sempre pergunta para eles o que é que está se precisando. Ah, é questão financeira, é questão envolvendo marketing, ah, não, precisa de trabalhar o atendimento ao cliente. Então, a gente sempre traz soluções voltadas à realidade do momento. Muitas vezes são sugestões que vão surgindo e a gente vai trazendo, colocando em prática lá nas nossas capacitações. CDL aqui da região é sempre muito presente, né? Porque aqui de Mossoró, a gente sabe dessa dinâmica da CDL, Apudi também, Caraúbas. Então, as câmaras de dirigentes logísticos são sempre atentas ao que acontece no município, né? Com certeza. A gente tem uma federação, que é a FCDL, que vem nos apoiando cada vez mais. Temos alguns CDLs aqui na região que são muito fortes, como é a CDL de Apudi, CDL de Mossoró, CDL de Severiano Melo, de Umarizal. E a gente sempre trabalha em conjunto, é importante ressaltar isso aí. A gente tem algumas ações que dá certo em Caraúbas, a gente leva para Apudi. Tem alguma coisa que em Apudi dá certo, a gente leva para Caraúbas, leva para Umarizal, para Severiano Melo. E esse trabalho aí tem sido feito de forma insistente, né? A gente colocando em prática, fazendo dar certo. E lá em Caraúbas, a gente está rodando no mínimo três promoções, a gente chama campanhas promocionais, que é o mês das mães, a hora da sorte. Temos também algumas campanhas mais rápidas, mais curtas, para incentivar justamente a compra no comércio local. Porque aí traz um diferencial para a pessoa de Caraúbas comprar na cidade, para ele querer comprar no comércio, concorrendo a alguns prêmios. E isso aí tem feito uma grande diferença para os nossos associados. A Aninha Mix lá está também acompanhando aqui a gente, mandando mensagem aqui para o nosso programa, parabenizando o Cassiano pela entrevista. Cassiano, a gente agradece a disponibilidade de ter enfrentado esta RN117 esburacada entre Caraúbas e o governador. E o governador para Mossoró está melhorando, né? Melhorou bastante. Mas, vindo até aqui ao estúdio da TCM falar sobre essa situação lá de Caraúbas, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Von Nouve, o convite e a todos vocês aqui da TCM. Essa empresa que eu sou ouvinte, sou telespectador lá de Caraúbas, estou sempre ligado, o amigo Moisés Albuquerque é um grande influenciador meu, sempre acompanho aqui vocês. E só agradecer o meu muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo aí de Caraúbas e de todas as regiões. Muito obrigado. Lembrando que a gente vai acompanhar, a gente vai continuar acompanhando e vai cobrar também o Banco do Brasil sobre essa solução imediata para a situação lá de Caraúbas. A você de casa, a gente agradece a audiência. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho